Liderança positiva e engajamento é o tema do nosso Dicas de Vitória de hoje. Você sabia que funcionários engajados podem elevar em até 30% a performance de uma empresa? E se você estiver engajado com a sua empresa, você com certeza terá uma maior satisfação no trabalho e quanto mais engajado você se manter, mais focado e direcionado para o sucesso, você será. Eu gostaria de compartilhar com você alguns números, algumas pesquisas muito interessantes. Uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup com 225 mil pessoas mostrou o seguinte. Apenas 13% da força de trabalho mundial se encontra engajada. Esse número é muito preocupante. Vamos fazer as contas juntos. Estima-se que nós temos 1,4 bilhões de pessoas trabalhando no mundo inteiro. Desses 1,4 bilhões de pessoas, 900 milhões de pessoas estão desengajadas. E o que é isso? Pessoas que não estão satisfeitas com o seu trabalho, pessoas que não estão utilizando as suas forças, os seus talentos, pessoas que estão realmente dando o seu mínimo e esperando o máximo da empresa. Mas não é só isso. 340 milhões de pessoas no mundo estão ativamente desengajadas. E o que é isso? Além de elas não estarem satisfeitas e não estarem produzindo e não estarem fazendo nada de bom com o seu tempo, elas ainda prejudicam as pessoas à sua volta. Bom, nós estamos passando por algo muito complicado. Algo que nós chamamos de crise de desengajamento. Vamos entender isso um pouco melhor. 87% da força de trabalho mundial está desengajada. Esse realmente é um problema muito grave. Qual é o custo disso? Só nos Estados Unidos, de 400 a 500 bilhões de dólares é o custo do desengajamento. Só nos Estados Unidos. Mas vamos olhar do outro lado. O que acontece com as empresas que conseguem engajar os seus times? Empresas que possuem líderes, que são capazes de utilizar o melhor de cada funcionário. Utilizar as forças, promover florescimento, líderes positivos. O que acontece nessas empresas? Empresas que geram engajamento, de acordo com uma pesquisa da Hey Group, conseguem gerar uma receita 4,5 vezes superior às empresas que não têm times engajados. Mais interessante é que pessoas que são engajadas são 2,5 vezes mais propensas a ter performance muito superior, gerando então um resultado final para as empresas de em torno de 30% a mais da performance. De acordo com o Gallup, novamente, o mais importante de tudo é que empresas com times engajados são 22% mais lucrativas, 21% mais produtivas. Empresas que conseguem engajar os seus times de trabalho, empresas que possuem líderes capazes de fazer isso, têm mais resultados. E as pesquisas deixam isso muito claro. Bom, eu só trouxe esses números para você para te despertar por uma verdade incontestável. Se você é um empresário, um líder e quer obter melhores resultados, você tem que se tornar um mestre em engajamento de pessoas. Se você é um profissional, você precisa aprender a se engajar, engajar as pessoas à sua volta para você obter resultados extremamente excepcionais. Você achou esse tema interessante? Se você gostou, curta esse vídeo, comente, para que eu possa saber e contribuir ainda mais com você. E mais, se você tiver alguém que você quer ajudar, que você quer que a pessoa atinja um resultado excelente, compartilhe esse vídeo. Assim eu posso cada vez mais contribuir com você. Minha intenção neste programa é passar dicas, estratégias, melhores práticas para você obter melhores resultados. É um programa gratuito, feito 100% para o seu benefício. Para finalizar, eu vou deixar algumas reflexões finais de coaching com algumas perguntas. A primeira delas, E a pergunta mais importante de todas, Você gostaria de se tornar um mestre em engajamento de pessoas e assim obter resultados surpreendentes? Se sim, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. E até o próximo encontro.